Olá pessoal hoje eu vou fazer uma pescaria e eu já estou debaixo de pé da isca já em a isca está aqui ó o Jamelão o Jambolão aqui tem uma cidade conhecida como Jamelão aí ó aqui eu vou escar a isca por trás do caroço dela o anzol tem rodado o caroço olha assim o peixe não viu o anzol eu tô aqui tem que pegar uns piaçu tambaqui que pintar aqui não vai pegar com Jamelão quer ver eu vou mostrar aqui para vocês ver como está carregado aí ó carregado de Jamelão aqui ó ó para cima também ó os galhos aí ó eu vou botar aqui na água ali vou tentar servar os peixes um pouquinho aqui para ver só que eu vou arrancar um pouco de Jamelão primeiro para ficar na água e arranca o Jamelão primeiro maduro e taca na água e aí em seguida está com o joelho e aí espera aí ó se mudou aqui ó e não taca na água para ver que você vai arrancar um peixe é aqui que é rio aqui é o rio Barra Seca eles faz divisa com Valério com o Chaguaré aí eu não taca na água para ver se vai pegar algum peixe isso é só da cartera Tira! Olha. 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 Aí, olha. Começou a discar a mordida aqui, olha. Começou a dar uma mordida aqui, olha. Começou a dar uma mordidinha aqui, olha. Olha, uma marcadinha aqui, olha. Isso aqui é piau. Isso aqui é o tamanho desse que pega um piau. Você tem que colher ele inteira. Ele carregou. Olha. Olha, olha. 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 aqui agarrado agarrou e agarrou hoje ó e aí e agarrou e agora aí não pode apertar uma fricção que se for piar rasga a boca dele, pode deixar a fricção levinha tá vindo mas tá agarrado, parece que enrolou no pau, não tem? tá vindo, vagar tá vindo não, não é não, não é não, não acredito não, acredito nisso não, olha o que é adivinha o que que é, só adivinha o que que é você tá doido não, não pode ser não, esse bicho não come chamelão não aí é grande tá, oi é grande tá menino não, você tá doido galerinha do céu, você não imagina o que que é não ó, tá forte ainda, mas eu acho que já tá cansado já, mas tá, parece que tá fingindo cansado caramba, velho você tá doido, quem imaginava ó é, adianta não galera esse daqui já dominou o Brasil mesmo só que eu vou ter que montar, vou ter que passar na página da série que tem uma série de arame parpada aqui, ó deixa eu caçar bem, deixa eu caçar bem ó, ele não tá caçado não ó, tá não tá no couro da boca também tá no couro da boca dele que lindo céu, você tá doido ai calma, você tá pegando aqui vem, 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 vem vem, 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 vem olha isso aqui você tá doido da pra ver o tamanho do menino e olha credo gente vai ficar para mais de 100 kg brincando e a nossa senhora é do doido é bom vocês vêm mais de perto tamanho desafricano você tá doido caramba doido a esquina que eu peguei foi essa daqui ó e aqui ó o cara perdi um monte de piau perdi a isquinha dos monstros você tá doido aqui ó bonitinho travate ó vim cá pegar pia pesca piau rapaz perdi um monte de gado que o piau tem boca pequenininha e não consegue bocanhar o o chamelão inteiro e agora tá seguindo agora só tá de volta aqui não vou querer vai embora não é incrível ele embora nossa que só tá de volta olha só pegou só no colhinho da boca só ia nunca só ia nunca caramba aí e senão a gente não ia porreta mesmo tá e aí ó ó e aí vai pegar uma tramã aí vou ter que cortar ali vou puxar uma para fora sem alicate e aí ó ó deixa eu ver que ela acaba de atravessar a farra para o anzol ó é só cortar aqui em cima e puxar que tá solto você tá doido melhor estraga o bicho tá passando barranco ali no barranco esse aqui eu vou soltar ele esse aqui eu vou levar ele pra vida não vamos parar esse daqui igual uma raia aqui ó, vem aqui igualzinho uma raia doido tem até uma calda igual de raia credo tamanho de ser africano gente ó o que é meu pé perto dele? não é nada vai pra vida vai bichão só passear agora vai pra vida vai pra vida vai vai vamos deixa eu te ir embora coisa ruim vamos lá assim